Se você perguntar, você é a favor de melhorar o ambiente, não poluir? Poxa, quem pode ser contra uma coisa dessa? Impossível. Nós temos que preservar Deus quando deu a Dão a ordem de quê? De cultivar o jardim. Então a gente não pode poluir, a gente tem que lutar contra essas coisas. Exato. Mas o que você percebe, Vilela, eu estive no Congresso, eu fui deputado, dois mandatos. Muitos projetos identitários vêm da ONU. E todos esses projetos, eles são mandados para o mundo inteiro. Então o que está acontecendo? Eles estão furando a barreira. Se a gente olhar lá para trás da visão da revolução cultural, do marxismo cultural, de Gramsci, depois da escola de Frankfurt. Gramsci, ele percebeu, quando ele foi na União Soviética e percebeu o que o Stalin, o que o Lenin tinha feito. Estavam fazendo ali. Estavam fazendo, o que ele fez? Ele falou, olha, a guerra que vai tornar o mundo um mundo melhor não é a guerra de proletários e burgueses. Essa guerra a gente já perdeu. Essa guerra não tem sentido. Depois da Revolução Industrial, o proletário quer ser... A guerra que nós vamos travar é a guerra pela hegemonia ideológica. E nós temos que destruir o que impede esse avance. E o que impede é a ideologia judaico-cristã. Então, ele e os da escola de Frankfurt, que nos anos 30 fugiram da Alemanha e foram para os Estados Unidos e para as universidades, eles começaram as mudanças ideológicas que mudaram a cultura também. A cultura do mundo. Começou nos Estados Unidos e foi para o mundo. Então, como consequência disso, você vai para o Japão, você vai para a Austrália, você vai para a Alemanha, você vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil. É o mesmo discurso. Isso não é aleatório, isso é resultado de uma agenda de hegemonia. Por isso que você hoje vê todas as universidades. Um camarada que tem um viés mais conservador, ele não encontra um professor para defender, para ajudá-lo, para ser orientador na tese dele. Você não vai ver uma pessoa de direita sendo professor universitário nos jornais, nas televisões. É só gente progressista. Por quê? Porque esta é uma agenda propositiva que começou com a visão da escola de Frankfurt, do marxismo cultural, da guerra cultural. E isso é irrevogável. Não volta mais. Agora, enquanto isso, nós que somos conservadores, sobretudo, cremos na visão judaico-cristão, a gente está lutando. E nós temos vitórias pontuais e o povo está sendo salvo. Por que que nós... Olha, vou te dizer uma coisa assim. Pastor, a tua visão apocalíptica é pessimista? Não. Porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, ela será vencedora e ela será vencedora até o fim. Agora, nós sabemos que ele está preparando o mundo e o mundo vai rejeitar. A Bíblia diz que quando as duas testemunhas morrerem em praça pública, o mundo vai celebrar, trocar presente. Por quê? Porque as pessoas não querem gente pregando a mensagem de Cristo. As pessoas não querem ouvir um discurso de Deus fez isso, 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 aquilo. Não. As pessoas querem tudo vale, todo tipo de amor vale a pena, entendeu? Tudo que eles querem é tirar a visão judaico-cristã do mundo. E nós estamos caminhando para responder esse viés aí da agenda 2030 para o politicamente incorreto. E o politicamente incorreto no futuro será uma visão religiosa radical. As pessoas não poderão ser radicais. Eu tenho que aceitar o que você crê e as pessoas vão ter que crer num Deus sincretista. Então vai ter um pouco de budismo, um pouco de muçulmano, um pouco de judaísmo, de cristianismo. Mas a gente tem duas coisas, pastor. Uma coisa é você aceitar as religiões que eu acho ok, está certo, não posso discriminar uma pessoa. Tem que respeitar a outra coisa que você está falando é você ser obrigado a seguir outra religião? Não. As pessoas não poderão adorar de uma outra maneira que não seja aquela. É isso. Vai caminhar para isso? Vai caminhar para isso. Vai ter uma religião única. Mas a agenda hoje não é, segundo vocês estão falando, exatamente o contrário, que é de pode tudo, adorem, cada um tem sua religião. Menos uma religião que fale que só tem um caminho. Ah, entendi. Você não pode seguir uma religião. Só tem três religiões. Se você disser só tem Jesus que é o caminho, o cara vai fazer. Hoje você, nos Estados Unidos, você não pode dizer Merry Christmas. Por quê? Porque você pode ofender o judeu, o muçulmano, você tem que dizer Happy Holidays. Entendi. Boas festas. Não, isso é parte dessa agenda que a gente está falando, a agenda 30. Eles estão tirando cada vez mais tudo que era, vamos dizer, base da cultura americana que fez dos Estados Unidos a maior nação do mundo. Eles estão querendo destruir. Então, isso é uma coisa que está caminhando para o mundo. Olha, hoje em dia, essa coisa de linguagem neutra, isso tudo é para dizer o seguinte, olha, tudo que é, a Bíblia diz, Deus fez homem, mulher, acabou, não pode mais. Sim. O futuro será assim. Olha, pensa também nas cortes de justiça, no sistema de justiça, porque eles não agem só na narrativa, no viés ideológico. Aqui, na conspição, na falação. Não, não. As leis estão sendo formuladas para isso, para justamente dar respaldo. Olha, se a gente tem publicação, está no site da Suprema Corte do Brasil. A Suprema Corte do Brasil está integralmente comprometida com a agenda 30 da ONU. Então, quer dizer, o que vem de cima para baixo, toca todas as outras cortes de justiça. Só que tem um detalhe, essa agenda da sustentabilidade, ou essa narrativa da sustentabilidade, é uma grande hipocrisia. Se vocês pensarem aqui, quais são hoje os grandes nomes do meio ambiente, os defensores da Amazônia no mundo? Você vai estar aí de capro, logo de cara, você vai falar de algumas personalidades no Brasil. E os caras são os maiores hipócritas. Se você olhar, por exemplo... Não, caramba, no jatinho dele, ele queima mais... Ah, cara, tonelada. Vamos parar de palhaçada, né, meus amigos? Se a gente desse uma conferida no evento que teve de Glasgow, foi a última reunião do clima, o cardápio dos caras ali regrada que proteína animal. Então, quer dizer, para eles comerem a vaca no sol tapum e não arrota, não libera então metano é só para mim, é só para a gente aqui. Então, quer dizer, a gente tem que comer soja, se entupir de isoflavona e eles lá podem comer a proteína animal deles bonitinho, um filézinho lindo. Então, essa narrativa é exatamente para impor uma ideia e nisso você empurrar a sociedade para essa transformação. Só que pensa o seguinte... Então, a relação da agenda 2030 com o apocalipse é total? Não, é real, porque está ligado à nova ordem mundial. É a nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é você terminar com toda a ordem política, econômica, ideológica, espiritual... Núcleo familiar. Núcleo familiar e começar algo novo. Os New Agers, da nova era, eles diziam, vamos terminar com a era de peixes e vamos entrar na era de aquários. Aquários, exato. Os que são da área ideológica, filosófica, chamam isso de pós-modernismo ou de época pós-cristianismo. Entendeu? O que é o quê? O Nietzsche, ele morreu no ano de 1900, ele disse, olha, o século XX vai ser o século mais sangrento porque Deus está morto e nós o matamos. Ele teve a genialidade para perceber que quando você tira da equação um Deus supremo que tem o certo e o errado, o bom e o mal, você deixa o mundo à mercê de indivíduos que fazem o que querem por si mesmos. E esse tipo de coisa é tudo uma agenda vindo de todos os lados para destruir a visão judaico-cristã. E aí, o que que acontece? Eles vão implantar, em nome de uma sustentabilidade, em nome de você viver em paz com o seu semelhante, uma mensagem em todos os sentidos em que cada um pode ser aceito e deve crer num Deus que não fila os outros. E aí, nós vamos ser proibidos de falar que Jesus é o único caminho. porque isso vai ser uma linguagem absolutamente preconceituosa, ofensiva, é o futuro, entendeu? Eu creio que nós não vamos estar aqui mais, ele crê que vamos, de qualquer forma, nós temos que nos preparar, porque agora, ele falou uma coisa muito importante no começo, que eu acho que é muito interessante a gente ressaltar, por que que Jesus falou de todos esses sinais? Primeiro, para que nós que somos dele soubéssemos e nos preparassem. Tá chegando a hora, olha lá, os sinais que estão acontecendo. Agora, Vilela, não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais, porque quem subir no muro, o muro tem um lado. E o muro é o lado das trevas. As pessoas, elas vão ter que escolher um lado. Eu, por exemplo, não tenho usado de forma alguma as minhas mídias para falar de política, porque Deus falou comigo, fale de Cristo. Não discuta política, certo, errado, direito, esquerda, eu não entro nessa. O meu chamado é falar de Jesus, porque para mim é Jesus que é a resposta para o mundo. Agora, se você perguntar, você se posiciona nas questões das lutas ideológicas? Com certeza. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos eles vão chamar o certo de errado e o errado de certo. Então nós temos que lutar por essas coisas. Agora, preparar as pessoas, porque ninguém sabe o dia e a hora, mas os sinais estão aí.